Meu nome é Adriana, sou aluna da turma 6 do programa Meu Filho Cão. Eu tenho Golden Retrieve, que hoje está com 4 meses, mas no começo do curso o problema principal que eu tinha com ele era xixi e cocô no lugar certo. E com as técnicas que eu fui aprendendo no curso, eu consegui fazer com que ele concentrasse o xixi e cocô no lugar que eu queria, na minha varanda. Eu já tinha tentado tapetes higiênicos, descartáveis, eu já tinha tentado jornal, já tinha tentado várias outras dicas que eu tinha visto pela internet, mas só com a técnica dele que eu consegui resultado em 3 semanas. Muito bem! Isso aí! Não só isso também, além de que todos sabem, é um cachorro que tem uma energia muito grande e eu passei todo aquele período de filhote, que o filhote não pode ir para a rua antes de completar as vacinas, com ele dentro de um apartamento e na minha varanda, e consegui com que ele não destruísse nada. Isso tudo o quê? Com gasto energético. Era brinquedos, petiscos, né? Eu estava sempre ali fazendo alguma coisa com ele para que ele não destruísse. Além de outras coisas que a gente aprendeu também. comandos, né? Fica, deita, senta. Coisa que tem sido muito útil para quando eu comecei com ele para a rua, ele me obedecer em determinados momentos ali na rua. Sim. Alto. Alto. Senta. Isso. Todas as vezes que eu precisei, eu recorria a ele lá pelo WhatsApp ou pela rede social e ele sempre respondeu prontamente, não enrolou, sabe? É resposta ali no ato. Então, assim, recomendo de olhos fechados. O curso vale muito a pena, vale muito a pena mesmo, porque a gente consegue entender o que o comportamento canino e o que a gente pode causar. O curso vale muito a pena.